E aí galera, aqui é o Corujão mais uma vez e dessa vez esse vídeo aqui é um vídeo especial aí pra vocês Isso aqui é pra perguntar pra vocês o que vocês querem Bom, eu tenho visto que muita gente aí tem reclamado das notícias que só sai fim de semana Eu acabo deixando acumular essas notícias e jogo tudo no final de semana Eu queria saber, vou deixar aí embaixo a opção 1 e 2 pra vocês aí Você coloca aí no comentário A1 ou A2, tá? A1, se quer que continue as notícias uma vez por semana Se você quer que as notícias saiam agora todo dia após elas saírem no final do dia Posta aí o número 2 aí nos comentários Se você quer a número 1, que é só na segunda-feira, toda segunda, as notícias da semana inteira Posta aí o número 1 E a segunda opção que eu quero que vocês aí descrevam junto no comentário É qual tipo de vídeo mais vocês querem que a gente posta Notícias, detonados, reviews, reviews Então deixa seu comentário o que você quer ver no canal também Que a gente vai ver aí e possivelmente a gente vai estar fazendo Então, aqui é o Corujão andando aqui e tchau Não esqueça aí de votar aí, coloca aí embaixo nos comentários Compartilhe o vídeo e lógico, se inscreva no nosso canal, beleza? Fui!